Música Nasci em Conceição do Piancó 1950 Até 1960 Meu pai foi embora para o Ceará Depois voltou para a Conceição E ficou naquela Ele ia para uma cidade Serra Talhada no Pernambuco E voltava para a Conceição A minha cidade é uma cidadezinha pequena Se tiver muito tem Uns 20 mil 25 mil habitantes Fui criado Engraxando lá no Beco da Pimenta Varrir o cinema Para a noite entrar Com a tabuleta de vender cigarro Chocolate, confeito Eu fui criado trabalhando Na minha cidade O meu pai Sempre Ele teve cuidado da gente não brincar Menino tem que brincar, tem que estudar Mas eu estudava à noite Quando eu chegava no colégio para estudar Chegava cansado de trabalhar durante o dia A professora passava no quadro negro Aquela cópia Eu começava a fazer Adormecia Cansado Eu sou um homem realizado Eu posso bater nos peitos e dizer que sou realizado De fome, mas eu não morro Só de música dá para eu viver até morrer Vai ter papa na minha boca Vai ter cuscuzinho Com carninha de sol Com cuscuz com leite Isso aí eu vou ter Até eu morrer Eu tenho certeza Que eu não vou passar fome Não tem mais aquela força De um moleque que tocava três forrós Por noite Viajava Tocava três Fazia três festas por noite Tocava de seis às seis Nos bailes de casamento Isso aí não é perdendo o fôlego Mas ainda Ainda estou com muito gás Ainda vou gastar umas Umas oitocentas sanfonas daqui para eu morrer Mas eu vou estar vivão a vida inteira Porque o artista não morre Quem já gravou 486 músicas Com tudo quanto é de artista E os meus discos Entendeu? O artista não vai morrer nunca Ele é Ele se mortaliza Na sua cova Nasce Um pé de flor Mas sempre será mesmo É isso aí Da minha casa pra tua É tão perto Eu vou de pé Daqui sinto o seu perfume O cheirinho do café Escuto você cantando Com essa voz de mulher Mesmo assim fica tão longe Porque você não me quer Faz isso não, meu bem Faz isso não Você tão perto de mim Longe do meu coração Faz isso não Faz isso não Tenha dó de quem te ama Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão Prazer em revê-lo Prazer todo mês Quando ele veio Sabe, vai começar a falar Na França eu trouxe um Me deu um empate E me mandou essa Eu recebi É porque eu recebi Ele foi o meu espelho Gonzaga Quando ele foi tocar Em Conceição a primeira vez Ele tava tocando No grupo escolar E a gente O moleque Tudo em cima Do telhado Pra assistir Ele não tinha dinheiro Pra pagar A gente ficava Em cima das casas Do telhado Das casas Lá pra assistir Lá no Que era Dentro do Mura No pavilhão Lá do Do colégio E dava pra gente Assistir Ouvir Ele disse Oi molecada Vocês estudiam amanhã Vai ter um show De graça Em praça pública Amanhã eu vou tocar aqui Na frente do colégio No meio da rua Pra vocês Vocês Pés no chão Que não teve condições De pagar Rapaz Eu disse Vou assistir Luiz Gonzaga Amanhã De pertinho Eu mais Bem cedinho O pai Tava na minha rede Pinto Pinto Eu disse Diga pai Ele disse Vá Limpar aquele resto De mato Que tem Lá no baxi Que a gente deixou Senão vai comer o milho Vá você e Afonso Aí Eu Peguei Tomei um cafezinho Um biscoito Aí parti Pra roça Aí na estrada Mas Afonso Antes de entrar Na cancela da roça Diz Afonso Vamos esconder Essas inchadas E vamos assistir Luiz Gonzaga Afonso disse Não pai Vai dar uma surra Na gente Tu tá orado Tu vai ver Eu digo Não vou perder Luiz Gonzaga Não Quando ele chegou Ele já tava cantando Ele o anãozinho Os abombeiros Dando um show danado Chachando Naquele tempo Vai chachar Eu sei que quando eu cheguei Em cá O pai disse Limpou o restinho do mato Eu digo Pai Eu não limpei não Eu fui assistir Luiz Gonzaga E pai Tinha chegado de Recife Comprou um cinturão Lá em Recife Que no cinturão Tinha No cinturão Tinha assim Deus te guia Deus te guia Deus te guia Ele me deu uma surra Com esse cinturão O nego passou Uns três meses Lendo Deus te guia Minha espinhaça Deus te guia E eu contei isso A Luiz Gonzaga Eu disse Eu levei uma surra Uma vez Por causa do senhor Ele disse Como? Aí eu contei a sexta Ele disse Bem feito Você não foi Seu pai mandou Você fazer um negócio Você desobedeceu Foi bem feita a surra O velho era Espirituoso demais E ele pegava Que é que o Lelio Tava arrumado Assim Quando ele via As coisas erradas Ele encarcava Eu ia entrando Na Record Uma vez Com a sanfona Em 76 Quando eu cheguei Aqui Ela feia o primeiro Disso São Paulo E eu saímos Com a sanfoninha Muxinha Ele disse Já cantou? De quentei não Por que não cantou? Ele disse Me tiraram E botaram outro Aí eu Botaram Cantando Do IP No meu lugar Ele disse Não senhor Eu voto Se você não cantar Eu não canto Aí chamou Jorge Paulo Aí disse Ô Jorge Vem cá Se o Pinto Preto Aí não cantar Eu também não canto não Viu Vão embora Agora mesmo Aí As viagens Estavam lá Tiraram o canto Que me botaram Para cantar Ele era assim Com medo Foi com a minha cara Ele gostava de mim Tá viajado Mas ainda está de pé Está pra tudo Para o que daí vier Não bate pino E trata bem a mulher Tá mais aceso Do que fogo Em busca pé Já viajou Leste, oeste Norte, sul O mundo inteiro Tá cantando Seu baião Ele disse Cantando Minha missão Está cumprida Já fiz tudo Nessa vida Tô feliz Com o meu sertão Minha missão Está cumprida Já fiz tudo Nessa vida Tô feliz Com o meu sertão Eu entro Aproveito O talento Do véinho É muito amado E ainda está de cima Quando toca A chutão Quando canta A charrima E o gogó É afinado Em todo clima Aproveito O talento Do véinho É muito amado E ainda está de cima Quando toca A chutão Quando canta A charrima E o gogó É afinado Em todo clima Ele começa a conversar Nego Pinto Cantador da Paraíba Sérdia Marmão Sérdia Sérdia Luiz E os patinhos Alô Paz Espinhão Por que Paz Eles estão Falando Para chegar Os cabarros Me castigaram Espinto Você é o mais Caro dos meus Descendentes O que é o mais O que é o mais Amém. Gonzaga sempre dizia, o velho Luiz Gonzaga, que o forrózeiro que não tivesse voz de vaqueiro, a voz não era apropriada para cantar forró. Já pensou o Nelson Gonçalves cantando um forró? É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Não dava, né? Tem que ser o vaqueiro que dá uma buia. E se não tiver a voz do vaqueiro, a voz não é adaptada para cantar forró. Mudou muito o sertão? Politicamente não, está do mesmo jeito. Mas, ultimamente tem mais estradas, né? Estão investindo em estradas, em açudes. E estamos esperando aí a transposição das águas que vai abanhar o sertão com águas do Rio São Francisco. Mas a briga para essa água chegar grande. Eu fui tocar uma inauguração lá na Bahia, em Barreiro. O senador da Bahia, Magalhães, estava lá. O dono da festa me chamou logo para não cantar a música da transposição. Diga, você tem que cantar, são duas músicas. Eu fiz uma defendendo o Rio São Francisco e outra pedindo a transposição. Defendendo o Rio São Francisco, ele disse, você só pode cantar essa aqui, defendo o Rio São Francisco. Aí eu cantei essa aqui, que diz... Velho Chico, vê se reclama O progresso quer deixar você na lama Velho Chico, a coisa tá feia O vapor já tá arrastando na areia As suas águas estão correndo lentamente Seus afluentes também sofrem essa pressão Eu vejo o peixe morrendo na sua margem O surubim já está quase em extinção Na Serra da Canastra começa a trazer a glória A sua história ninguém pode apagar A sua lenda, o pescador tem na memória Quando ele conta da vontade de chorar Meu Nordeste está correndo um risco S.O.S. ao meu Rio São Francisco Essa aqui eu pude cantar, o senador me aplaudiu, mas se eu cantasse essa aqui Ele tinha me excomungado Eu não gosto de intriga Mas vou comprar essa briga Pra defender meu sertão Chega de tanta promessa E a gente a hora é essa Da nossa transposição É um projeto divino Para o solo nordestino Não sofrer mais com a estiagem Vai acabar com a fome Trazer trabalho pra homem Aproveitar sua coragem Muito obrigado, Gadelha O sertanejo se espelha Na tua luta medonha Tem uns que falam besteira Outros que fazem barreira Naquilo que a gente sonha Até nosso presidente Está ao lado da gente Pra ele eu dou nota mil De trazada de um rio Para eles a outros rios Nosso nordeste é Brasil Eu pintei aquela da política Negócio da revolução Sim Que tu conta uma história A Arena e MDB Essa é boa demais Essa também foi verida Eu acho que é brincadeira Mas aqui no sertão acontece cada coisa com sanfoneiro Essa é muito boa Já pode? Pode Antigamente só tinha dois partidos Arena e MDB Partido de Deus e Partido do Diabo Era o partido do governo E o partido da oposição E eu fui contratado pra cantar Num comício Lá em Pombal Sertão da Paraíba Comício do Partido da Arena Primeiro eu cantei no Partido da Arena Cantei assim Ninguém é doido não Ninguém é louco não Para morrer de fome Votando na oposição Vamos votar num partido assegurado Que tem velho aposentado Recebendo seu feijão Ô eleitor Vote isso em sua mente Vote isso em sua mente Vote na revolução Ninguém é doido não Ninguém é louco não Para morrer de fome Votando na oposição Aí eu comecei a conversar com os velhinhos Os velhinhos com o saco na mão E sem dinheiro no rosto pra fazer a feira Se eu tô ficando é velho mais doido De jeito nenhum Eu me lembro de 58 Naquela seca da peste O Nebepinto Não tinha essa corzinha preta não Era azul Azul de passar fome Quem tava no poder era o PSD 58 era caçaco Sabe o que é caçaco? Caçaco é dormir sujo O homem alistado na frente de serviço Construção de barragem De açude De estrada E eu tava lá Mandaram o feijão preto Pra gente comer em 58 Não cozinhar nem com fogo do purgatório 64 pra cá Depois da revolução O Nebepinto Botou pra engordar Aí parece o major Isso é que é governo É por isso que eu digo Meu irmão Canta comigo Ninguém é doido não Ninguém é louco não Para morrer de fogo Votando na oposição Decide o palanque da arena Já tinha um cabo do MDL esperando embaixo Dizendo quanto você tava ganhando aí Eu disse 400 Ele disse Quer 500 pra desmanchar lá do meu palanque Eu digo é comigo mesmo Ele partiu na frente E eu atrás A gente sabe de blando o povo Na fila Quando eu cheguei lá Era uma carretona O palanque da oposição Subi na carreta Naqueles 5 anos de seca Lá no sertão Céu limpo Não tinha uma nuvem Que desce com água mineral Aí eu me peguei Logo quando O senador Rui Carneiro Já tinha falecido Fazia muito tempo Eu digo Doutor Rui Me ajuda A completar os 900 Na sua terra 500 com 400 Aí foi mesmo na hora Que o cabra Chegou e disse Vai terminando o discurso Daquilo Do deputado Lá E a você agora Ele disse Irmã Chão Não paga Deixa comigo Quando eu cheguei No microfone Que ele mandou me anunciar Aí eu Olha o preço do arroz É o preço do feijão Para acabar isso tudo Voto na oposição Eleitor paraibano Mostra e segão Brasileiro Vamos manter a tradição Do saudoso Rui Carneiro Olha os velhos Entrar o chapéu da cabeça Agradecendo Muito bem Seu Pinta de Mal Continuei Preste atenção Meu irmão Preste atenção Preste atenção Meu irmão Preste atenção O agricultor vai naquela Só que não cabe na televisão Com a voz bem bonita Plante que o governo garante No fim da safra Está emborcado Nas cooperativas Banco do Estado Banco do Nordeste Banco do Brasil Termina no Banco da Miséria Coitado Vendeu o agudão Vendeu o agudão na folha O feijão no canivete E o milho na boneca Olha o preço do arroz Olha o preço do feijão Para acabar isso tudo Vote na oposição Aí lá vem o cara do outro comiço Já tinha terminado Aí me viu no palanço da oposição E disse Esse negão vira lá Onde já está aí Eu digo Eu estou ganhando É o mesmo Eu não sou besta Acabou disso Pode parar Eu digo Parar por quê? Você tem A gente está com o mocotó doído Dançar forró Eu digo Eu vou tocar o quê? Isso em inglês Eu digo Eu não sei cantar em inglês Como você está pedindo Mas vai cantar descanto não Eu querendo ser o caba danado Lá do Vale do Piancó Lá do Conceição Mas ele Foi na cintura Puxou uma faca Doze polegadas Aí eu olhei para o bico da faca Eu digo Eu sei de duas Ele disse Canta Se não cantar Eu rasgo o folho de faca Aí eu Eu olhei para os abumbeiros O menino do triângulo Eu digo Vamos meninos Aí é por aqui Aí eu comecei Isso não Eu digo Eu sei outra Ele disse Eu quero uma de Frank Sinatra Eu digo Pô não amigo Lá vai Vamos lá meninos Lá vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL